Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E tamo aqui de volta com o GTA do céu, moleque! Eu acho que ia sair o Igor Responde depois desse vídeo aqui, vai sair mais, tá? Eu digitei ontem, ontem dia 16 E também com essa galera toda, eu tenho poucos amigos online, eu não sou estrela, eu tenho 42 amigos online A maioria não está no GTA, tá? A maioria, olha, que filha da quenga, que filha da quenga A maioria não está no GTA, então, me desculpem, deixa eu virar assim pra ficar melhor aqui Ai caralho A maioria não está no GTA, então não tem muita gente hoje na corrida, só temos 8 pessoas online E a maioria, eu acho que tem uns 4 só no GTA Amigos meus, os outros são o pessoal que entrou aleatoriamente Eu não esperei muito, eu só deixei o tempo aberto e deixei rolando porque eu já vi que tinha poucos, poucos online Aí pra não ficar na encrenca e ninguém ficar saindo, eu deixei o tempo rolando pra não perder ninguém Já estamos perdendo um ali, o cara acabou de cair ou saiu, sei lá, não sei Essa corrida aqui é uma piruleta maluca Mano, é uma coisa insana aí, já vi que a bagulha termina aqui Eu vou deixar gravante aqui, eu não sei se já está gravante, mas deve estar já Já deve estar gravante, deixa eu ver Aí, cacete, está gravante, está gravante Eita porra, como é que eu fiz isso? Como que eu fiz essa burrice? Aqui agora Vambora pra cá Aí maluco Só pra fazer essa curvinha show agora Correndo para caralho 3 mil Nada a ver Mas aí Aí galera, vocês curtiram o Igor Responde? Não sei se já saiu ou se vai sair Já saiu provavelmente Eu botei a parte da novela lá Só que o YouTube bloqueou meu vídeo aí Não deu pra mim poder colocar o vídeo completo Aí eu peguei o vídeo de volta e editei ele Só tirei a parte da novela E botei o motivo lá Por que eu tirei o vídeo Eita porra Eita porra Vou spawnar aqui Aí o YouTube cancelou meu vídeo, gente O YouTube bloqueou meu vídeo E eu fiquei triste Fiquei triste com o YouTube Por ter feito isso Muito obrigado, seu YouTube Seu vacilão, fila da mãe O cara vai bloquear a rampa ali Ainda bem que esse maluco vai tirar E eu fiz o bagulho aqui de Mano, eu vou roubar Foda-se, tô roubante É só ir aqui agora Pra cá Eita Porra Eita, eu voltei lá pro início da rampa E quase que eu atrapalhei a galera ainda Quase que eu atrapalhei Eu botei duas voltas, gente E já vi que eu vou me fuder legal Não sei o que Precisa gravar mais não Porque eu acho que já peguei uma tub show ali Naquela parte Onde eu Onde Aí Eita porra Mano, não precisa fazer aquele negócio não, tá? Não precisa não Eu vou roubar porque Eu já vi que eu vou me fuder Se eu ficar fazendo esse negócio aqui Ó Os caras já fizeram E Eu tô lascado Os caras vão ganhar de mim, mano Os caras vão ganhar de mim Como sempre ganhou Ai, bosta Bosta Que merda, véi Ai, que merda Eu odeio ficar errando rampa assim, véi O pior que tem muito tempo no jogo GTA, hein Tem muito tempo no jogo Fica só no Só tô editando vídeo Ó o cara tentando roubar Que ladrão Que sujo Que sujo Que sujo Que sujo, mano Os caras tentando roubar, véi Que coisa feia Ó o maluco Dá uma volta à minha frente Olha isso Ah Ô criador Seu bosta Fez um bagulho que dá pra Ha, ha O cara vai ficar tentando fazer o bagulho Ah, não acredito, véi Não acredito que o bagulho é mole assim, véi Não tem nenhum checkpoint lá em cima Lá na Não tem não Porque senão eu ia spawnar lá Criador, você é um burro Eu vou ser sincero Você é um burro, criador Ha, ha Que merda, viado Eu não vou tomar início não Eu vou correr igual maluco aqui E eu vou chegar roubante lá Na negócio Gente, meu nome aqui é ladrão Meu apelido aqui é ladrão Meu nome é Igor E meu apelido é ladrão Prazer, eu sou ladrão É E a parte da novela lá Comprova que eu sou ladrão Comprova que eu sou ladrão Que eu roubei a maleta do cara lá Eu roubei, deixa eu ver se tá Tá rolando de boa Tá rolando Eita, porra O maluco terminou em primeiro lugar ali Não ficar esperto no NC O Mr. David já vai terminar aqui, ó Ô Mr. David Calma aí, Mr. David Espera, por favor, Mr. David Você sabe que eu te amo, né, Mr. David Você sabe que eu te amo, Mr. David Não termina, não Espera, Mr. David Ai, que bosta Vou tomar NC de bobeira O bagulho tão fácil de roubar ali Eu vou tomar NC de bobeira Eu vou fazer o seguinte Eu vou Mano, não quero nem saber Eu vou tomar NC nessa porra não, viado Não vou mesmo Não vou mesmo Vou embucetar aqui Nas curvas, show Quatro minutos de mapa Tá bom demais, parceiro Tá bom demais Bora correr aqui Ai, caralho Vai correr contra o tempo Correr contra o tempo Os cara vai terminar O TC terminou Se mais um terminar O NC vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Os cara tá tentando fazer o bagulho Ó o NC Agora sim Agora roubar Agora o momento roubar Agora o momento roubar É só vir aqui É só vir aqui Pronto Agora é só vir aqui Eita Eu vou tomar NC de bobeira Eu vou tomar NC de bobeira Eu vou tomar NC de bobeira Eu tomei NC de bobeira Puta que pariu Puta que pariu Eu tomei NC de bobeira Ai, que bosta, véi Ah Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse foi o vídeo Like favorito se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo Deixa eu mandar um salve show Que rapidão Um salve para quatro pessoas O Clever Marques O Thiago Zumbia O Bruno Knox Gamer O Magneto Play O Pederrique O Sérgio Gamer E o Guilherme Lucas Salve para vocês, manos E salve para essa galerinha Que tá parecendo a telinha aí Tamo chuta Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Fui